Podástico Podástico Reparei meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico, edição de número 10, é isso aí Chegamos no número redondo, décima edição do Podástico, começou ali no comecinho da quarentena Estamos por aqui falando sobre música e sobre cultura, já queria mandar um salve hoje de novo no Power Trio Só que dessa vez mudamos de formação, a gente tem Júlio César e Caio Vitoriano, diga aí Júlio, beleza? Salve, salve, grande foca, Caio, galera que acompanha o Podástico, bom demais estar de volta Vamos trocar as ideias aí que tem muita coisa para falar, muito lançamento, algumas homenagens E alguns temas talvez polêmicos, vamos para cima, um abraço gente Oba, oba pessoal, para quem está nos ouvindo de manhã, de tarde ou de noite Sejam bem-vindos, quem está chegando agora também, seu Podástico do número 10 Como o Foca já falou, começamos ali no início da quarentena E eu já deixo minha homenagem aqui, em primeira instância, ao Alan Parker, diretor cineasta, falecido no dia 31 de julho Já fica minha homenagem aí, diretor para quem não se lembra aí, de Mississim Peixamas, Coração Satânico Expresso da Meia Noite, clássico absoluto E é um cara que também fez muita coisa voltada para a música, né? O filme The Commitments é dele, é Vita, é dele e a obra The Wall, do Pink Floyd Vamos que vamos, e agora que o funk não pode parar É, hoje literalmente estamos fazendo que nem aqueles vídeos que um cara toca na casa, o outro toca na outra Eu até estou fazendo com a minha banda, com os camarones Porque hoje é literalmente um em Natal, um em Maceió e um em Aveiro Júlio, você disse que queria fazer uma homenagem, a gente tem separado o começo dos programas Para fazer um pequeno obituário aí, então aproveitando que o Caio já botou na roda o grande Alan Parker Você também tem uma lembrança importante, né? Dessa semana, do obituário dessa semana, infelizmente Assunto recorrente aqui no nosso podático quarentena Que ano mal resolvido para as artes, hein, cara? Muita gente boa indo embora, infelizmente Mas ficam-se as obras É, a gente não gostaria de abrir o programa falando nesse tema Mas não como uma coisa triste, mas sim como uma celebração do trabalho desses artistas e pessoas relacionadas à música Ou à arte, de uma forma geral Nessa semana a gente perdeu o Martin Burch Que a gente pode não conhecer pelo nome Mas se eu mencionar três discos aqui, talvez em algum momento da vida você acabou escutando o que ele criou Por exemplo, o Iron Maiden lançou The Number of the Beast, em 82, produção dele Você tem um dos maiores discos ao vivo de todos os tempos Do The Purple, Made in Japan, dele também Então, assim, o Heaven Hell do Black Sabbath é dele Então, foi um dos produtores que moldou a carreira de grandes bandas Como The Purple, Black Sabbath, Whitesnake, Iron Maiden, Michael Shanker Group, Fleetwood Mac Então, uma obra-prima, um gênio Que fez o... A gente tem aqui um produtor de mão cheira aqui no programa que pode atestar isso O Martin Burch nunca fez, nunca usou muita mágica de estúdio Ele só fazia refletir o que a banda tinha Então, espelhava muito o que a banda tinha de qualidade e realçava isso Então, o nosso programa hoje começa com homenagem ao Martin Burch Produtor de grandes discos, anos 70, 80 E vai ser lembrado Essa semana vamos escutar muito em homenagem Produziu também o meu primeiro vinil da vida Live After Death, do Iron Maiden Disco duplo azul Talvez, muita gente fala Que pra mim é verdade O maior disco ao vivo de todos os tempos Na minha opinião, pelo menos Talvez pela minha tremenda lembrança De ter tido esse vinil E... né Scream for me, Long Beach Digital, muito legal Muito legal lembrança Demais Hoje a gente vai, além de falar sobre lançamentos Conversar um pouco sobre essa era Que a gente tá vivendo Que é a era do streaming, né A era do... Do aluguel, né De alugar as coisas Em vez de comprar, em vez de colecionar Você pagar o uso ali, né E também um pouco da digitalização moderna Que a gente tem vivido Pra tudo, né Pra se transportar Pra comer Pra usar programas que você precisa Pra ver o filme que você quer E pra gente também conversar Sobre música Ouvir música, né Só fazendo um pequeno histórico Sobre essa onda do streaming E esse, digamos Esse assunto só veio pra roda Porque a gente Teve na semana passada Um comentário do CEO do Spotify, né Mundial Falando que os artistas É que tinham que lançar mais áudios É... pra ser melhor remunerado Nessa briga, né Confusa de remuneração Entre os artistas e os players, né Quer dizer Tem gente que tá indo melhor Tem gente que tá indo pior Tem gente que acha que recebe pouco Realmente É um período muito confuso Né Da música E ao mesmo tempo Assim Milhões e milhões De consumidores É que estão nessas plataformas Praticamente todo o público Rumou, né Pra Alguma das plataformas Primeiro eu queria saber de vocês Quais são as plataformas que vocês usam É... com... com frequência Pra gente ir aprofundando esse assunto Caio, qual é que você usa? A sua prioritária É... pra... pra... pra ouvir músico hoje em dia Qual a plataforma que você usa? Usa player do CD? Usa Spotify, Tidal, Deezer? Que é que você tá usando? Eu uso duas plataformas Eu uso o Spotify E eu uso o Apple Music A Apple Music eu uso pra os álbuns cheios Pra escutar os discos inteiros Né... e o Spotify Eu uso pra montar playlists Pra escutar podcasts E eu acho também A navegação melhor Né... eu acho A... a interface mais amigável Do Spotify Eu acho ainda A Apple Music Muito dura Né... inclusive Se eu vi um... A interface do Tidal O Tidal É muito parecida Com o Spotify Né... então Claro que a Apple Music Tem podcasts Com gente gigante Como Elton John Anitta Galera dos Beast Boys Mike D Enfim Chuck D Mas... é... eu curto A... 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 o direcionamento De uso Do Spotify E os áudios Da Apple Music Que são... geram Tem uma qualidade De reprodução melhor Né... isso é outro papo Mas... e... O catálogo também Há determinados artistas Que tem mais canções Na Apple Music Do que no Spotify E... e... voltei a consumir Vinil né... Voltei a ser Consumidor de vinil Já faz uns... Três a quatro anos Que eu... Compro paulatinamente O vinil Que é uma mídia Que não se perde E Júlio Tá usando que plataforma Júlio Tá ouvindo o que Ainda player de CD Misturando CD Com algum... Alguma plataforma digital O que é que você tá fazendo Pra ouvir música Ultimamente Pois é Pela praticidade E... e... Pela... Galeria Vamos dizer assim Você não tem como fugir Né... O streaming Realmente é... É um absurdo E você tem tudo ali A... três cliques De descobrir Uma banda Ou um disco Ou qualquer coisa Totalmente impossível De encontrar Fisicamente Então assim Seria... Sei lá... Oitenta... Noventa por cento Do que eu escuto Hoje é através De streamings Mas... Nesse tempo de pandemia Geralmente eu voltei Um pouco pra... Pra consumir um pouco De CD Que é uma... Logicamente Todo mundo tem A sua preferência Tem uns que preferem Vinil Tem uns que preferem Os... A qualidade da compressão Do streaming Ok O debate é válido Mas ainda gosto Da qualidade do CD Ainda me... Vamos dizer assim Fico contente Com o que eu tenho lá E eu tenho uma... Uma acerva ainda interessante Então eu sempre Estou voltando ali Principalmente Quando eu vou só parar Pra ouvir música Mas não tem como negar Que... Que os streamings Estão aí Por exemplo Se você for falar Na parte de... De audiovisual De filmes e tudo Eu não estou... Estou contando os dias Pra chegar O serviço da Disney No Brasil Que vai ser uma das coisas Que eu for fazer questão De ter E não tem muita volta Não tem muita volta E isso é legal também Eu não respondi Que escuto CD Porque os meus discos Estão no Brasil Inclusive a minha radiola também Mas vou comprando aqui Devagarzinho Levei alguns pro Brasil Na última vez que eu fui Levei 12 discos Foi na hora separado Mas... É... Eu escuto CD Tem muito CD também Mas... Aqui eu não tenho aparelhos Para ouvir E... Fico na... No stream Pois é O stream no mundo Não é... Não é nada novo Assim Isso que é interessante Porque essa discussão Tem pegado fogo ultimamente Eu acho muito por conta Dessa... Dessa coisa dos artistas Ficarem sem... Outras fontes Né? É... Ficar sem show E tudo mais E essa grita Começou a ficar alta Né? A respeito do pagamento Das coisas e tudo mais Eu fiz até um post No meu Facebook Comentando sobre isso O MySpace Que era o primeiro streaming Popular É de 2003 Né? A gente tinha ali Ao mesmo tempo Quase ao mesmo tempo A Leste FM Por exemplo Que também Era o lance de streaming No Brasil Toda uma cena emo Né? Aquela cena do NX0 Fresno Todos aqueles artistas Bombaram muito Por causa da trama virtual Que também era esse lance De streaming E baixar a música Então assim Não é uma coisa Digamos que o streaming Não é novo Né? Não é uma coisa nova Assim Eu uso praticamente O Spotify Pra ouvir música Não uso mais nada É... Não tenho mais meus CDs Tenho muitos vinis Mas no momento No momento Tô sem um player De vinil legal O vinil é uma coisa Que você precisa Do equipamento Junto, né? Uma boa agulha Né? Uma boa Um bom equipamento Com uma boa rotação Pra você ter uma apreciação Realmente interessante Quem me Me deu esse Esse norte aí Foi o grande Pena Schmidt Né? O conhecedor de De vinil Um dos maiores produtores De todos os tempos No Brasil E é interessante ver Né? Essa Esse Essa grita De agora Quando o streaming É uma coisa Muito antiga Né? Que é uma coisa Que como eu disse Tá completando Dezessete anos Aí se a gente for contar Esse marco inicial Do Do MySpace Mas tinha ali MP3.com Por exemplo Até um pouco antes Mas realmente O MySpace Foi por um tempo Inclusive o site Mais acessado Do mundo, né? Por conta Já desse Do que viria A ser o streaming, né? E quanto a questão De valorar o artista O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acharam Dessa declaração Do CEO do Spotify Falando sobre Né? Que o artista Que tem que estar ativo E lançar muito Pra poder Ser relevante Quem é uma grana relevante Né? O que é que vocês tem pra dizer Sobre essa declaração? Olha Eu acho essa declaração Do cara lá Eu não sei o nome dele O CEO da Spotify Um pouco infeliz, né? Ele parece que não olha A geração de músicos De milênio pra cá, né? O pessoal mais novo aí Né? O pessoal mais novo aí Principalmente a gente Que a gente aqui tá Que a gente conhece E assim Vamos falar do rock and roll, né? Gente como Ty Seagull King Giza De Tori Moa É... Pô Uma infinidade de gente A turma do rap Então Foram os nossos sertanejos Mesmo O pessoal aqui do Da música Caipira Né? O pessoal tá lançando Uma música direto Em duas em duas meses Lança um single Sei lá No final do ano Faz um full album Ou Fatos imorais aí Como King Giza Que lança um disco A cada quatro meses, né? Três discos por ano Então Ele Faltou apreciar Falar com um pouco Mais de parcimônia, né? A turma que tá Produzindo muito Vai ver que ele Eu não tenho Esse dado Eu não tenho Essa Essa informação Vai ver que ele Tá pagando Mal, né? Tá pagando pouco Né? E fica jogando Dando uma dessas Obviamente que a gente Sabe que tem Muitos artistas Que ainda estão Nos formatos Anteriores Pensam no formato Album Beleza, ótimo Mas o O ritmo de produção É diferente Né? E aí Se conjuga Vários cenários, né? O cara não tá Disposto a produzir Uma grande canção Todo dia Né? Vai que vai Mas O foco aqui É a produção A gente tá dizendo Que existe Gente produzindo direto Só não estamos avaliando Aqui a qualidade da música Mas existe Né? O Spotify O Spotify também É... Como é que se diz? Joga Joga Nas 11 Porque ele também Produz Artistas imaginários Artistas fictícios Né? Que são artistas Que ele cria Da bandeira Do Spotify Mesmo Composições Cria lá O nome da banda Mas a banda Não excursiona Não lança um disco físico Mas é um... E às vezes até bomba E é um gerador de clique E auto-remuneração, né? Gera uma auto-remuneração Pra ele Não sei se eu tô sendo claro Em relação a isso Então Até no Spotify Tem assim Um... Vamos dizer assim Um artista Fantasma É isso E... Júlio pode dizer aí Com a perspectiva dele Em relação A... 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 Do CEO Do Spotify Um detalhe Eu tomei o João Saraiva Hoje falando muito, né? Beijo, João Tchau Te aguardo na próxima É... Cara Eu acho que Realmente o stream existe Já faz um tempo Você acha que só não tinha Tecnologia Suficiente Pra o consumo mobile, né? Que a gente tem hoje É muito prático hoje, né? Tudo Em qualquer lugar Você escuta É fácil ouvir, né? Baixar E escutar Onde quiser A gente não tinha essa mobilidade antes Com a mobilidade e com o avanço da internet O streaming ficou mais degustativo Portabilidade, né, Caio? O MySpace não tinha Depois que a portabilidade realmente veio para ficar Aí o streaming voou E aí, Júlio? O que você achou da declaração do CEO do Spotify? Vamos lá Eu queria pontuar um cenário que, para mim Dentro dessas declarações dele, me chamou muita atenção E me deixou com a pulga atrás da orelha Que é o seguinte Tudo bem, o Daniel Eck, lá o CEO do Spotify Do alto dos seus 37 anos e fortuna estimada de 4 bilhões de dólares Como homem de negócios, ele pode dar as declarações dele E por ser o que é, a gente vai escutar E vai contextualizar Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte A partir do momento que os homens de negócios começam a querer editar O que é arte e como a arte deve ser produzida Me preocupa Me preocupa porque Vamos usar um exemplo bem fácil E, por exemplo, você tem um artista como a Adele A Adele lançou 3 discos em 12 anos Tá? E dentro desse cenário que o CEO do Spotify está plantando Um artista como a Adele não seria viável E a Adele não é tão antiga assim Então, que cenário é esse que ele está querendo criar Ou está querendo induzir os consumidores a enxergar Então, eu acho que, além de infeliz Que a declaração é totalmente infeliz Eu acho que ele, como RP, deveria repensar um pouco Mas, quando esses homens de negócios querem ditar Como a produção deve ser Me preocupa E aí a gente vê e lembra de uma imensidão de bandas Que precisam de tempo para desenvolver um trabalho Como é que você vai dizer para um artista como o Radiohead Ou como o Neil Young Ou como o Pretenders Que a gente vai falar daqui a pouco Que você deve lançar trabalhos regulares Para se manter viável E aí é essa discussão, é um pouco dessa luz Que eu queria jogar no debate Queria ouvir vocês dois também Júlio, perfeita a colocação Acho que é isso mesmo Cara, e tem coisas incríveis, né? Que parece que passa o tempo E a gente meio volta ao começo, assim, né? Nunca vou me esquecer Me lembro muito bem Que nos anos 80 Os artistas eram praticamente obrigados A lançar disco anual Se você pegar A gente até comentou isso aqui Dentro do podástico Que os artistas nos anos 80 B-rock dos anos 80 Para ficar na nossa praia E no nosso tempo e espaço Cara, ali no 85, 86, 87 Os discos saíam tipo um ano após o outro Meio nessa pressão De vendas, né? Me parece Figurinha repetida Do que já foi feito na indústria Que se cansou Que foi atrás de uma solução Toda a indústria mudou agora Para o streaming Que está forte no streaming E me parece a mesma coisa A gente tem uma política hoje De playlist, né? Como o Caio bem citou Né? Que, assim, me lembra muito Banda lançando single Para ver se dá certo Nos anos 80 Também isso foi muito popular Na gringa, no Brasil E se vende bem o single, né? Se pega O disco full é lançado E a gente está vendo isso acontecer agora Que, assim, banda querendo furar Playlists grandes Ter player, né? Ter audiência ali inicial Com um single E a gente Perde o que É o mais importante que tem Para você se interessar Por um artista, na minha opinião Que é essa diferença Entre o single e o full álbum, né? O álbum completo Conta a história do artista Né? Quando você lança só single Você não consegue contar história alguma Você está ali só pingando, né? As pessoas vão lembrar da Anitta Por exemplo Como uma Incrível artista pop Mas Ninguém vai conseguir narrar a Anitta Pelos singles que ela lança E ela lança pouco disco, né? Praticamente não lança mais Está na política do Do single, né? E tem um último comentário Sobre esse assunto Até para passar para Caio Que é o Tremendo gap geracional Dos usuários Da plataforma digital Dos artistas novos Como o Caio falou Voando, né? Tais Segal King Deezer De lançando Dois, três discos Por ano Entendendo esse fluxo Com a própria fanbase Mais nova Acostumada com esse movimento E os artistas mais antigos Acostumados a ser remunerados Por vendas físicas E tudo mais Querendo meio Repetir a dose No digital Sendo que a banda Toca diferente No período É incrível Como a gente Esse vai e vem Temporal Parece que não Acaba nunca O que você acha, Caio? Pois é, Foca Como essa questão Toda é cíclica Eu só espero Que venha um novo Nirvana Para pegar a indústria E jogar de cabeça Para baixo Quando a gente Menos esperar Pois é Eu concordo Com tudo Que está sendo Colocado aqui Quando eu falei Que tem os artistas Mais novos Que estão compreendendo Melhor O sistema De lançamentos De produção Júlio E aí eu também citei Os artistas Que tem um outro Ritmo de produção Mas Júlio já deu Nome Aí aos bois Deu dois exemplos Muito bons Que foi o New Young E Adele Que são Adele é um artista Nova E o New Young É um artista Mais Mais antigo Já viveu Muita coisa Inclusive Coloco aqui Na jogada Que o New Young É um Tinha uma proposta De uma Plataforma De Consumo de música Digital Isso tem na Tem na biografia dele Né Eu não sei Esse projeto Não deve ter ido Para frente Porque é um Era uma proposta Meu parecido Até com o Tidal E Tidal Né Que era uma proposta De você escutar Uma Um som Com a qualidade Uma reprodução De som Com a qualidade Muito Significativa Muito boa E Eu não sei Se esse projeto Foi para frente Eu acho que não Ele investiu Talvez até o Jay-Z Deve ter Conversado com ele E pega A expertise dele Né Fica Para uma pesquisa E eu acho Também Que estão 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 Se entendendo Ainda O formato Para consumo E para E para Produção O artista Entender Como se propõe Se produz a obra E o E o consumidor Né Por exemplo Eu sinto meu pai Meu pai já viveu Vários períodos E hoje é um Usuário de Apple Music E hard user Né De streaming Né Artistas Por exemplo Hoje lançam Um disco Né E também fazem Um clipe Por canção Aí está o caso Do Watched Out Que é uma banda Que eu gosto Para caralho Que é da Sub Pop O Pearl Jam Também Lançou O último disco Cada faixa Você paga Você pode ouvir Ou você pode também Ouvir de acordo Com o próprio Artista Escolher Né Você pode Ouvir de graça Também Alguma coisa E você pode pagar Pelo Pelo áudio Né Você pode pagar Pelo que você Para baixar As waves E tal Vocês acham Legal esse esquema Comprar a música Né Naquele esquema Apple Ali do começo Guardar a música Para colecionar Vocês tem essa pira Ou você acha Que não vira Porque o Bandcamp É muito grande Fora do Brasil Né E tem funcionado Assim Para manter os artistas Vivos Vocês tem costume De usar Acham Que a coleção Física Mesmo sendo Um áudio digital Ainda faz sentido Ou é nuvem mesmo E é isso aí Olha Falca Vou ser bem sincero Viu Apesar de conhecer E ter até Navegado em algumas situações E procurado Pesquisado Algumas bandas E artistas A agressividade Do Spotify É muito grande Ao ponto de você Sequer Ter tempo De pensar Em uma outra Um outro formato No meu caso Então Eu não consigo Nem sair da biblioteca Do Spotify Porque tem muita coisa O conteúdo é muito grande E é uma das coisas Que a gente até falou Em um podático anterior Eu acho que Quando a gente Tinha aquela possibilidade Pré-pandemia De poder ir nos shows Comprar Merchandise direto Do artista Comprar os produtos Específicos Na própria loja Nas plataformas Que as próprias bandas Podem desenvolver Ou não Eu acho que seria Um melhor meio de campo Você conseguir somar Um pouco dos dois Mas falando especificamente De bandcamp Eu ainda acho Que merece Uma aprofundada Melhor E aí Caio E você Cara Duas coisas Consumo quase nada Do bandcamp É Vou lá Aqui acolá Vejo Algum outro artista É Inclusive Alguns artistas Que eu trabalhei agora Que eu fiz capa Estão lá No bandcamp Inclusive Uns do Do casting Do sol Mas eu não consumo Bandcamp Em relação A comprar Os Os Áudios Eu já Já comprei Eu tenho discos Comprados Digitalmente E vale uma menção Também Hoje em dia Quando você compra Um vinil desses novos Ele vem com Um card Para você Acessar a plataforma Que você É Assinante E você Põe um código E esse E esse disco Ficar na sua Na sua biblioteca Né Então você Tem o disco lá Então caso você Perca a assinatura Ou a sua internet Não esteja funcionando Você Não vai deixar De escutar a música Sabe Então Sim Eu ainda compro Música digital Então é isso A gente volta A esse assunto Quando tiver mais novidades Sempre tem Né Na minha No meu ranking É assim Bandcamp Se você quiser Contribuir com o seu Artista preferido Direto Spotify Se você quiser Ter o áudio Né Com afinco Assim Para as pessoas acharem Youtube Se quiser viralizar São os caminhos Aí Para quem está Atrás de Divulgar as paradas Falando um pouco De lançamentos Da semana Para a gente Já ir encaminhando O final Do nosso podático De hoje Eu vou botar Na roda O meu lançamento Depois vocês dois Quiserem comentar Eu sei que o Júlio Está doidinho Para falar dos Pretenders E mais alguma Outra coisa Não sei Vamos esperar O áudio dele Mas eu quero Falar sobre O Casa Suja Que é um lançamento Aqui do Do Sol Que eu fiz Direção artística Desse trabalho Ele foi produzido Pelo Gabriel Souto Gabriel Souto A Orquestra Greosa Do Sol Luiz e os Alquimistas Primeira vez Que ele fez Trampo de Rap E ele voou O Casa Suja Hoje Assim Aqui do Nordeste Talvez tenha sido O rapper Mais falado Dessa pandemia Desse pedaço De pandemia Totalmente orgânico Que tem se falado Sobre ele Porque a gente Não impulsionou Nada Não falou nada Saiu na lista Eu tenho mais disso Que amigos Dos 15 rappers Do momento No Brasil O Otto Que é o Casa Suja Um menino Muito simples Perifa Zona Oeste Bairro do Nazaré Mal tem dinheiro Para pôr internet Em casa Inclusive agora mesmo Ele deve estar Sem internet Que eu tenho Mandado mensagem Para ele Nos últimos 4 dias E ele não responde Então fica a minha dica Ouça esse disco Com calma Casa Suja Dia de Preto É um trabalho Muito legal Principalmente Para quem Ainda não está Inserido no rap E quer entender Um pouco melhor O rap brasileiro E para quem Já está inserido No rap Sabe que eu estou Falando de um disco Que tem tudo Para ser Clássico Aqui em Natal Desde agregados Do rap Não saia nada Tão potente Na minha opinião Como esse disco Casa Suja Dia de Preto A minha recomendação De hoje Julião E esses lançamentos Que estão na sua mão Na verdade Meus lançamentos Se resumem Em uma coisa Que eu não paro De escutar Nas últimas 3 semanas Que é o disco O último disco Do Pretenders Chamado Hate for Sale Foi lançado Dia 17 de julho Mais ou menos Mas só parou Aqui na mesinha Essas últimas 3 semanas E é uma delícia Que disco Maravilhoso Sabe Chrissy Hyndel Tem quase 70 anos De idade Pretenders Tem pelo menos 40 anos De carreira E os caras Em 2020 Continuam lançando Um disco Com essa urgência Sabe O disco tem quase 30 minutos É tudo que a gente Precisa nos tempos De hoje Então você tem Desde Uma timbragem De rock Mais cru Mais punk Aquelas baladas Que são a cara Da Chrissy Hyndel 80, 90 Você tem Algumas variáveis De reggae Também A produção É sensacional A produção É sensacional E eu acho Que é muito Revigorante Quando a gente Vê bandas Com tempo De carreira Considerável Como pretenders E lançar Um trabalho Tão atual Tão relevante E a gente A gente já discutiu Um pouco No podático Sobre discos Novos De artistas Antigos E aí É uma grande Uma grande Oportunidade Que a gente Tem de dar Dar essa Essa chance Vamos dizer assim Entre aspas Para bandas Como pretenders Lançando esse Hate for Sale Que sinceramente Para mim É o melhor disco De rock do ano Até agora Não tenho dúvidas Nenhuma E o disco Todo é muito bom 30 minutos Passa rapidinho Então a minha dica É o Hate for Sale Da Pretenders E já aproveito Para me despedir Dizendo que foi um prazer Estar com vocês Saudade de o grande João Saraiva Saudade de a Talígia Lima E um abraço Se cuidem E escutem música Vamos viver Um abraço Cris Junto com Paul McCartney Os vegans Do rolê Defensores ferrenhos Do vegetarianismo Veganismo E aí Caio Tem dicas Para nós Para a gente Se embora Massa Não escutei Do Pretenders Ainda Eu vi Que está uma Campanha grande E o título É maravilhoso Hate for Sale Ódio à Venda Uma mensagem Política Já Em ano de eleição Ano de eleição Estadunidense E Eu acho que também Para pegar um pouco O gancho Das questões Todas de streaming Eu acho que As plataformas São uma das Entradas Para a música Porque Acredito que Hoje tem uns games Eu li duas matérias Agora recentemente Um jogo chamado Last of Us 2 Que o personagem principal Tocou a música Do Pjodian No violão Future Days Uma música Não é do Gigaton É do Do Lighting Bolt Então Entra pelos games Também Até os nossos amigos Do Souto Tem jogo Tem música Na FIFA Então Você conhece o artista Por vários Canais Hoje também Fora as plataformas Eu Fico Acho que A minha dica Musical É um cara Chamado Jeff Rosenstock O disco Se chama No Dream E é um disco Nessa pegada Também 13 músicas 40 minutos Rock and roll Varado Uma loucura Fica a minha dica Jeff Rosenstock No Dream É A pancada Que eu deixo aí Para Para a turma Escutar E já vou Mandando meu Grande abraço Um beijo Atalija Um beijo João Saudade De vocês Aqui Mas saudade De João Atalija Participou Do passado E saudade De todos Na verdade Que eu estou Longe E Como disse Júlio Vamos escutar Música Vamos se amar Vamos viver Que isso aqui Vale Um beijo Em todos Pô É vocês Indicaram dois discos Que eu não paro de ouvir O Pretenders Muito legal Já ouvi umas 3 4 vezes E o No Dream Do Jeff E eu ouvi umas 20 Assim É meu disco de rock Do ano No momento O Jeff É um cara Dessa cena Against Me Né Ele é dessa turma Né Um cara do hardcore Do punk rock Assim Maravilhoso Gente Esse foi o nosso Podástico Número 10 Como eu já falei No Power Trio Hoje com o Júlio E Caio Mandar um grande abraço Pra Thalige e João Nossos dois Titulares Na verdade A gente vai aqui Se esquivando Vai um Vai outro Quando não pode Vem o outro Vai cobrindo É isso aí Muito legal Que a gente Tem essa conexão Então queria aproveitar Esse episódio O 10 O 10 E a gente E a gente vai ficando Por aqui Valeu Um grandíssimo abraço A todo mundo Até a próxima Valeu Fui Potástico Potástico Tchau 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 Tchau